Música Na tarde da terça-feira, dia 2 de julho, Dia do Bombeiro, aconteceu na Corporação dos Bombeiros Voluntários de Nova Prata a entrega do troféu Mãos Dadas Bombeiros Voluntários. 42 anos que foi em homenagem e reconhecimento ao apoio e colaboração dada à corporação por entidades e empresas. Anualmente nós agraciamos algumas entidades, algumas pessoas que patrocinam alguma coisa para a nossa corporação. Porque a gente entende que um pouco de cada um, com a participação e a colaboração de um pouco de cada um, a coisa flui melhor e ela passa a funcionar e é possível existir. E também pensamos que o tamanho da corporação dos bombeiros de uma cidade é aquela que a comunidade quer. É um dia de muita alegria podermos estar aqui na Corporação dos Bombeiros Voluntários de Nova Prata, comemorando os 42 anos desta instituição, também comemorando o Dia Internacional dos Bombeiros, que a gente sabe da atividade que o bombeiro exerce, sempre é função, sempre é trabalho para o bombeiro quando alguma pessoa, quando algum cidadão está passando por alguma dificuldade. Então estar aqui para parabenizar, para agradecer pelo trabalho que os bombeiros voluntários de Nova Prata fazem para a nossa comunidade é motivo de muita alegria. E também pedir a Deus que sempre esteja junto com eles, sempre esteja em todos os chamados para que possam realizar da melhor maneira possível na questão de ajudar aos cidadãos. Então é motivo de alegria nós podermos compartilhar deste momento. Eu me sinto muito realizada como bombeira voluntária, gosto dessa área, gosto de socorrer. E o conselho que eu dou é que o pessoal faça parte também, que possa também vir contribuir conosco como voluntários também. Este ano receberam o troféu, o município de Nova Prata, Câmara de Vereadores, Vereador Ademir Concolato, Vipal Borrachas, Stockmans, CDL, Rotary Club e escritórios de contabilidade CPBEL. A dificuldade era muito grande, porque nós, como foi formado pelos funcionários da Companhia Estadual de Energia Elétrica, inclusive o nosso gerente era um dos... Um da 12? É, então a gente trabalhava na casa do Carlos Alberto Ferreira Lima montando caminhão. Então assim era muito difícil mesmo, não tínhamos apoio, porque é um começo, sabe? Porque todo começo é muito difícil. Então nós começamos assim com o trabalho nosso e a nossa arrecadação também. Começaram, como diz, começaram no zero? No zero, começamos no zero. E a coisa foi evoluindo, né? Começamos a prestar serviço para a comunidade e foi crescendo, né? Então para nós foi um incentivo e passou muitas pessoas da CE, que também estava comigo com o Carlos, o Luiz Carlos, o Rigote. Então pessoas assim que se entregaram mesmo de corpo e alma para que isso fosse uma realidade que é hoje. Todo ano, no dia 2 de julho, que é o dia do bombeiro, nós procuramos homenagear algumas entidades, né? Como temos muitos parceiros, né? Temos muitas pessoas aí que nos apoiam, empresas, instituições, né? Enfim, a gente procura dar uma diversificada. Então seguidamente mudando, né? Cada ano homenageando algumas, porque é difícil homenagear todas ao mesmo tempo. E nós só temos que agradecer, né? Para nós, para mim é um orgulho fazer parte da primeira corporação voluntária do Rio Grande do Sul. Estamos, completamos no dia 24, passado 42 anos. Então é um orgulho para mim que já, quando eu entrei em 96 aqui como voluntário, e estamos até a data presente, como efetivo, trabalhando já como efetivo na corporação, né? Mas eu entrei em 96 como bombeiro voluntário. O aprendizado que isso me deu, Renato, de valorizar a vida. As pessoas hoje se apegam muito a bens materiais. Obviamente que necessitamos de recursos para termos uma vida sossegada e tranquila, sim. Mas precisamos pensar muito no nosso lado espiritual, na nossa vida de todo dia, nas nossas amizades. Então, com o bombeiro, eu vou te dizer que eu aprendi a valorizar isso. Aprendi a valorizar a vida no seu dia a dia. Então, acho que isso, para mim, como pessoa, me deu um crescimento incrível. E, obviamente, que nada mais justo do que reconhecer os nossos parceiros, né? Os nossos apoiadores, que a gente, sem eles, com certeza, não existiríamos, né? E por isso que hoje a gente entregou para algumas entidades aqui, né? A alguns parceiros, enfim, o troféu de mãos dadas. Isso foi uma criação nossa com o objetivo de fortalecer os nossos laços de amizade e de auxílio. O bombeiro voluntário, queira ou não, ele depende, né? Do auxílio da sua comunidade, no meio geral. Vou fazer aqui cópia de uma frase de um bombeiro voluntário, numa entrevista há poucos dias, na televisão, onde ele disse que a comunidade tem o seu bombeiro, o tamanho do bombeiro da sua comunidade é do tamanho que ela deseja que seja. Então, quer dizer, conforme o auxílio que você tiver, conforme o reconhecimento que você tiver da sua cidade, você vai ter o bombeiro que você deseja. Então, só temos que agradecer a todos, né? Por esse dia, pela lembrança desse dia e pela parceria que temos sempre com a nossa comunidade, entidades e empresas e administração pública do modo geral. Legenda Adriana Zanotto